E, por último, eu vou dar uma dica que eu aprendi com o Sérgio Bermudes, que é um dos escritórios de advocacia, um dos maiores escritórios de advocacia, não do Brasil, mas da América Latina, o escritório do doutor Sérgio Bermudes. Na época que eu estudava na Gama Filho, depois fui para a universidade, teve lá aquela questão do descredenciamento, já estava no último período, eu precisei contratar o escritório do Sérgio Bermudes para poder me ajudar na causa e aprendi uma questão muito interessante, que é a cobrança de diligência. E eu queria dar essa dica para você. Uma coisa que eu enfrentei no início da advocacia, que eu acho que muitos de vocês que estão no início ou que estão advogando há mais tempo devem ter também esse problema, que é não saber quanto a gente ganha por mês. Eu que sempre tive salário fixo, eu fiquei lá no Tribunal de Justiça, então todo mês tinha lá o salário fixo, você sabia que ia cair aquele valor. Quando eu saí do tribunal, eu tive uma sensação um pouco ruim, que apesar de ser professor, o professor também só recebe na maioria dos lugares, a não ser que ele seja de carteira assinada em uma faculdade ou outra, ele só recebe quando ele dá aula. Então, eu que dou muita aula em cursinho, eu vou lá, dou aquela aula, recebo ou no dia ou 30 dias após, mas também você não tem um fixo mensal. Então, aquilo me deixou com uma certa aflição, eu falei, meu Deus, quanto que eu gasto no meu cartão de crédito? E se eu não sei quanto que eu vou ganhar mês que vem, como que eu vou me planejar? Como que eu pago o meu condomínio? Como que eu pago lá o financiamento lá do meu apartamento? Então, eu peguei do Sérgio Bermúdez essa dica. Todo cliente, ou pelo menos a maioria dos seus clientes, tem que pagar algum fixo por mês. Tem cliente aqui que paga R$10 por mês, eu tenho cliente muito humilde, não pensem vocês, ah, pô, o cara está falando de uma outra realidade. Não. E é bom lembrar aqui que eu sou de Nova Iguaçu, sou de uma região mais humilde aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho muitos clientes humildes, clientes, às vezes, que não têm o dinheiro para te pagar o prolabórico, você só vai ganhar o final. Mas, às vezes, um R$10 por mês, um R$15, ele tem só para eu poder tirar uma xerx, alguma coisa. Então, o que nós criamos no escritório? Nós criamos uma cláusula contratual que se chama cláusula de diligências. Então, nessa cláusula de diligências, nós colocamos aqui o seguinte, todas as despesas extraordinárias decorrentes da prestação de serviço, seja com viagens, estadias, cálculos, depósito recursal, xerx, transporte, hoje, pelo menos, usava muito, hoje, na pandemia, encadernação. Eu gostava de pegar o memorial e encadernar ele, entregar lá para os embargadores ou para o juiz, encadernação, escâner, que, às vezes, dependendo do caso, eu vou ter que escanear numa lan house, não dá para escanear tudo no escritório. A gente até tem bons escâneres lá no escritório, mas, às vezes, você tem lá folhas que agarram. Escanear é um negócio chato, não vou mentir para vocês, eu prefiro escanear na lan house. Então, assim, aquelas cláusulas de diligências. Então, essa é a cláusula, é uma só. Cláusula de diligência. Então, eu coloco ela de duas formas. Ou o cliente pode pagar um fixo por mês. Então, tem cliente que paga R$60,00 por mês. Eu vou cobrando conforme o potencial econômico dele. Por exemplo, tem cliente aqui que paga R$600,00 por mês, todo mês. Tem cliente que paga um salário mínimo por mês. Mas tem cliente que paga R$60,00 por mês. Então, essa é uma dica importante, Renato. Por quê? Porque, com isso, se você tem essa cláusula de diligência, que o cliente vai te pagar um fixozinho por mês, ainda que seja pouco. Não é uma hipérbole, não é um exagero falar R$10,00, não. Tem cliente que paga R$10,00 mesmo. Só que você tem um aqui que paga R$10,00, o outro que paga R$60,00, o outro que paga R$30,00. Cara, você já tem aí quase uma conta de telefone, ou uma luz que você paga. Então, você consegue se planejar. A gente coloca tudo aquilo numa planilha e se planeja. E eu envio o boleto com uma frasezinha padrão e ele paga o boleto. Hoje, pode pagar o Pix também. Mais uma vez, volto na informalidade. Tem cliente que paga por Pix. Faz uma transferência através do Pix por uma formalidade. Mas como a gente tem que pegar, Obrigado.